Eles não podem ser presos por isso? Que nada. Lembra de quando você vinha aqui com 14 anos? Quando viu uma garota de duas peças, ficava oriçado uma semana. Ah, eu me lembro. Oi. Oi. Como é que vai o dedo? Já está melhor. Está ótimo. Não ficou nem marca. Achei que devia te contar. Você podia estar preocupado. É mesmo? Sabe, eu acabei de falar para o Chris. Eu tenho pensado a semana inteira se o dedo daquela garotinha melhorou. Não foi, Chris? É, foi sim. Garotinha? É, garotinha. Só uma garota. Tá bom, uma garota. E você é só um velho escoteiro. Fica de olho nos banhistas, garoto. Aproveita enquanto você é uma garota. Logo, logo vai ser uma mulher. Muito obrigada. O divertido é chegar lá. Acho que você deve saber bem. É, eu também acho. Bom... Até logo. Juízo, hein? Beleza, que gatinha, hein? Para mim, ela só vai estar no ponto daqui a dois anos. Mas para mim, ela vai estar no ponto. Ela não deve ter mais de 15 ou 16 anos. E daí? E daí que não se chama mais isso de estupro. Mas ainda pode meter você em cana. E como é que se chama isso agora? Corrupção de menor. Pois eu acho que vale a pena correr um risco. Quando a gente trabalha aqui, não. Não, não. É a primeira regra, meu chapa. Tem alguém sentado aqui? Então, com licença, tá? Oi. Você não é o salva-vidas da praia? Sou, sim. Sabia que conhecia você. Tem salvo alguém ultimamente? Tenho. Na verdade, eu salvei três dos cinco de hoje. E o que aconteceu com os outros? Ah, eles estavam muito longe. Eu deixei pra lá. Mas três entre cinco tá bom, não tá? Ah, o que é isso? Você está querendo me gozar, não está? Não. Sabe, eu não tenho mais ido à praia desde que comecei a trabalhar. Ah, é? E o que é que você faz? Eu trabalho para um médico em Central City. Você é enfermeira, hein? Não, eu sou recepcionista. Qual é a especialidade do médico? Ginecologia. Ouvi dizer que existem muitas aberturas nesse campo. Para, que isso? Eu custei muito arranjar este emprego. Então as coisas devem estar muito apertadas. É, estão mesmo. Olha, o meu...